A paixão da sacata por sementes é centenária e essa paixão sempre nos impulsiona a inovar e buscar soluções que atendam às necessidades dos clientes. Ao longo de nossa história, progredimos frente aos desafios. Assim como nossas variedades se adaptam às adversidades, entendemos a importância de também nos moldarmos a cada novo cenário. Nos digitalizamos, aproximamos, reinventamos e fortalecemos ainda mais nossas parcerias, caminhando sempre ao lado do produtor. O Sacata Field Day é um dos maiores eventos da cadeia produtiva de hortaliças da América do Sul. Uma oportunidade ímpar de mostrar aos produtores e demais agentes da cadeia produtiva o resultado de todo o nosso trabalho, materializado nas variedades de excelente performance mostradas neste evento. Nossa missão é criar soluções genéticas em hortaliças e flores que contribuam para a saúde e bem-estar das pessoas, entregando produtos que agreguem mais valor, segurança e qualidade para quem produz, comercializa e consome a nossa genética. Estamos novamente aqui em mais uma edição do nosso Sacata Field Day. Estamos muito felizes em poder retornar às nossas atividades, trazendo aos nossos agricultores, por intermédio de nossos distribuidores, as maiores tecnologias e inovações no nosso mercado de sementes de hortaliça. Por toda a América do Sul e pelo Brasil, estamos trabalhando para levar maior produtividade, existência de doenças e qualidade à produção do nosso parceiro produtor. Temos certeza que juntos podemos cumprir essa missão. O Sacata Field Day 2021 aconteceu de 22 a 26 de novembro, na Estação Experimental da Sacata, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, contando com participantes vindos de toda a América do Sul. Neste evento nós temos mais de 100 variedades de hortaliças, temos também algumas novidades na linha de flores, e ao final da visita, você, produtor, vai levar na bagagem muito conhecimento, muita tecnologia, muita troca de experiência. E com certeza, tudo isso fará com que você consiga produzir mais e melhor, entregando ao consumidor final um produto seguro, um produto de qualidade, um produto nutritivo, que seguramente contribuirá com o bem-estar dos nossos consumidores. Nesta edição, contamos com 15 empresas parceiras, que trouxeram para o evento seus lançamentos e soluções para a horticultura, entregando um pacote completo de inovações para os produtores presentes. Essa é uma semana muito especial, porque nós estamos destacando e mostrando algumas inovações importantes no segmento de tropicalização, no desenvolvimento de nossas variedades e híbridos. Então, ficamos muito felizes com a presença de todos os produtores que estão nos prestigiando nessa semana tão importante aqui, focado no lançamento dessas variedades mais tropicalizadas. Inovar está em nosso DNA. E nessa edição do Sacata Field Day, apresentamos nosso portfólio voltado para o cultivo hidropônico, em uma estrutura completa e moderna, integrada ao evento. Outras novidades desta edição foram a área de porta-enxertos para tomate em campo aberto e o campo exclusivo de melancias em diversos estágios de desenvolvimento sob diferentes manejos. As variedades de flores também estavam presentes, confirmando sua total adaptação ao verão tropical. Falando na horticultura brasileira, quem é produtor, todo mundo lembra da Sacata. Então, foi uma empresa que realmente trouxe muitas variedades, trouxe muita tecnologia e ainda hoje ela está realmente empenhada em trazer coisas nobres para o produtor. A horticultura é isso, né? Sempre tem que correr atrás de novidades. Estamos muito contentos por este encontro, porque estamos vendo novas técnicas, tecnologias que podem permitir melhorar a produção e entrar na competitividade. Esse evento da Sacata, exemplo de todos os outros, sempre é um evento de muita qualidade. É um pessoal muito responsável, tudo muito bem apresentado. E, com certeza, só vem agregar a nossa atividade. Conhecer variedades novas e para encontrar pessoas e é muito válido. O evento é espetacular. Eu diria que, para fazer um evento desse porte, realmente tem que ter muitos anos de estrada. E é através de um evento desse porte que a gente vem aqui, adquire tecnologia e repassa para os nossos clientes. Seguimos juntos e firmes em nosso objetivo de oferecer variedades altamente produtivas, resistentes e com excelente aceitação de mercado. Além de proporcionar ao consumidor hortaliças nutritivas, saborosas e seguras. Sacata, inovação que brota em cada semente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL